O encontro foi promovido pela Liga Acadêmica de Urologia e transmitido pelo YouTube da PUC Goiás. Acadêmicos e convidados puderam conhecer um pouco mais sobre a formação da litíase renal. Todo mundo conhece como pedra no rim, então muita gente já ouviu falar dessa condição. E aí a gente trouxe essa palestra para trazer esse assunto sobre pedra no rim em pacientes pediátricos, ou seja, em crianças. Então a gente trouxe esse assunto porque é um assunto menos comentado. Muita gente não sabe, mas esse é um problema que está crescendo muito entre as crianças, segundo um estudo feito por uma universidade norte-americana. E que pode ser influenciado pela falta de atenção dos pais, que não monitoram ou não incentivam o consumo de água. Durante o nosso curso a gente estuda muito sobre a nossa relação médico-paciente, como estreitar isso e como a gente aproximar nós do paciente. Para a gente ter uma resolutividade melhor, resolubilidade melhor do problema. Então eu acho que informando, conversando mais com o paciente, tendo um contato mais próximo, o paciente abrindo essas portas para a gente é muito melhor dele ser receptível a qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de informação que a gente der para ele. Para esse encontro, os acadêmicos contaram com a participação do urologista Marcos Vinícius Maroculo, que pontuou as formas de identificar a litíase renal e o tratamento. As crianças pequenas, elas vão apresentar principalmente uma irritabilidade, um choro frequente, às vezes sem causa aparente. Crianças em idade pré-escolar, normalmente com uma dor abdominal mais vaga, náuseas, vômitos, constipação. E crianças em fase escolar e adolescentes já começam a apresentar os mesmos sintomas de pacientes adultos, que é a dor lombar clássica, encólica, associada a náuseas e vômitos, enfim, um quadro bem parecido com o paciente adulto. Todas as pessoas que assistiram o evento online vão receber um certificado de duas horas pela participação. Com o circuito de ciência em casa, promovido pela PUC, a gente está cada vez mais tentando trazer informações para a população e também para o meio acadêmico, que eu acho que a gente, apesar do ensino remoto, a gente pode mesmo assim divulgar o conhecimento. Eu acho que de forma até mais ampla do que se fosse, no caso, uma palestra presencial. Então, eu acho que é uma palestra presencial.